Muito bem, Coise. Já que você insiste, eu vou tentar meu invento em você. Eu estou insistindo. Já estou cansado de ser o Benjall, a coisa. Quero ser eu novamente, o piloto de provas, Ben Green. É isso que eu quero. Meus cálculos mostram que vai levar exatamente oito horas para que ocorra a mudança. Se ocorrer, é claro. Grande coisa. Eu já esperei tanto tempo, que são mais oito horas. Eu tenho que preveni-lo. Durante o período de oito horas, poderão surgir efeitos colaterais totalmente imprevisíveis. Que efeitos são esses, papai? Esse é o problema, filha. Eu ainda não sei. Chega de tanta conversa, doutor. Aperte algum desses botões e vamos ver o que acontece. Vamos. Está bem, Coisa. Uma distribuição vanguarda. É isso aí, Coisa. Só o tempo dirá se a experiência deu resultado. Está se sentindo bem, Coisa? Sim, ótimo. Não é pior do que cortar os cabelos. Não que eu precise cortá-los. São nove horas agora. Quando for exatamente cinco horas da tarde, nós saberemos se você voltará ao normal como Ben Green ou se você... Ou a montanha de pedras alaranjadas e o menino magricela. E enquanto isso, fique sempre em contato comigo. Me informe imediatamente se acontecer alguma coisa diferente com você. Mas Benjamin ficou de escalar as montanhas com o pessoal, papai. E tem estado nevando todos os dias. Eu sinto muito, filho. Mas ele precisa ficar aqui. É uma pena, mocinha. Ordens médicas. Mas que história é essa de que não vai, Benja? Eu não vou e fim de papo. Se você for, talvez eu deixe você patinar comigo. Eu não vou. Betty, quer fazer o favor de deixar o Benja em paz? Eu já sei. Você é covarde. E está com medo que minha incrível habilidade e graça nos patins deixem você com cara de idiota. Covarde, é? Pois pra mim chega. Vamos! Benja, olha o que o papai falou. Toque o carro! Você deu uma encada, Benja. Eu só espero que você não se arrependa de nada. Eu disse pra você ter cuidado com as pedras na estrada. Oh, Benja, por favor, seja um bom menino e troque o pneu pra mim, sim? Por que eu? Eu não quero amarrotar a minha caríssima calça de esquiar. Ou borrar o esmalte das unhas. Tá bom. Quanto mais rápido eu consertar, mais rápido chegaremos. Que caras de pau. Eles disputam o cenário enquanto você trabalha. Puxa, talvez devamos subir a capota. Você está queimado do sol, Benja. É. Eu estou me sentindo meio estranho, Célia. Esta droga desse pneu é pesado. Ai, eu não posso. Pensei que eu tinha dito que era pesado. É meio estranho. Agora mesmo esse pneu me pareceu leve como uma pena. Por falar em estranho, suas queimaduras sumiram, Benja. Hã? Será que são... ...efeitos colaterais? Deve ser. Benja, você vai levar o dia todo com esse pneu, é? Estou preocupada. Não acha que devia voltar para casa? É muito tarde para a gente ir embora. O Ronaldo jamais largaria o meu pé por isso. Vamos, Benja. É fácil. Basta pôr um pé na frente do outro. Assim. Ah, eu nunca me movimentei tão rápido. Viajei tão pouco em toda a minha... Ai, vida. Deixa você estar parecendo uma cegunha aprendendo a voar. Por que que não mostra a ele como é que faz um especialista, Ronaldo? Saltar aqueles barris deve ser sopa para um patinador campeão como você. Ah, está perguntando se eu posso pular aqueles barris. Ora, mas é claro, eu poderia facilmente... ...se não fosse o meu joelho traiçoeiro. Ah, joelho traiçoeiro, joelhos bambos, isso sim. Quem é o covarde agora? Não me chame de covarde. Veja bem. Ah, eu estava só treinando. Oh, eu não consigo ver. Pronto, eu sabia que ficando longe da chateação do Ronaldo, você aprenderia a patinar. Agora você está pegando o jeito. Vai em frente. Você está indo para... Ah, beija, coisa. Cuidado, beija, coisa. Deve ser um efeito colateral. Sai da frente. Que revoltante, que fria que eu entrei. Eu não consigo controlar mais nada. Num minuto eu sou o Benji, no minuto seguinte sou um monte de pedras congeladas. Só restam cinco horas agora. Vamos torcer pelo melhor. Onde estão vocês? Ah, meu Deus, Ronaldo e a Betty, temos que esconder você. Me esconder? Isso é o mesmo que esconder um elefante num elevador. Eu tenho uma ideia. Mas isto é o humilhante. O ídolo de milhões brincando de esconde-esconde. Estou chegando. Onde está o Benji, a perna torta? Escondendo o seu aposto. Bom, eu vou me sentar aqui e esperar que ele apareça. Eu não posso dizer que culpa o Benji por se esconder assim. Eu nunca vi nada tão ridículo como ele tentando patinar. Deve ser o mais desajeitado. Um terremoto! Isso vai servir de lição para esse exibido. Você não deveria ter feito isso, pois. Eles podem acabar vendo e... Veja, você... Aconteceu de novo, Célia. E eu não fiz nada. Puxa, se isso tivesse acontecido um minuto antes, você estaria com o Ronaldo sentado em suas costas. Ah, então finalmente saiu do esconderijo, né, garoto? Você quer apostar uma corrida até o lago ou está com medo de competir com um piloto profissional? Desista, Benji. Você tem apenas mais quatro horas de prazo. Para que se arriscar? Tem razão, Célia. Não, obrigado, Ronaldo. Está vendo só? Eu não disse que o Benji é covarde? Foi o que você disse. O que quer dizer com covarde? Benji? Eu não tenho medo de correr com você. Benji, não! Vamos! Eu estarei esperando por você na linha de chegada, garotão. Ah, não! Eu estou ficando alaranjado de novo. Por que não dei ouvidos à Célia? Ah, mas isto é embaraçoso. A coisa andando de patinha, motor. Era só o que faltava. Bem, pelo menos ninguém irá me ver fazendo papel de bobo. O Benji já não está por perto. Eu posso ir mais devagar até a linha de chegada. Afinal, para que é que eu vou me esforçar? Ah, esse deve ser o Ronaldo. Você errou, Bete. É? Estou vendo que não aconteceu nada. Você quer apostar? Como foi que conseguiu chegar em primeiro? Oh, habilidade superior, incrível perícia e rara inteligência. Eu não vejo por que esperar o Benji. Ele está muito lá atrás e ele... Ele está aqui. Mas é claro, por que demorou tanto? Ah, mas bom, eu deixei você vencer porque eu senti pena de você. Se eu quisesse, eu até teria... Ei, Ronaldo! Olhe só para aquilo. Aposto que uma vista deve ser linda lá de cima. Ah, eu conheço um ótimo restaurante lá em cima. E o que estamos esperando? Ei, espere por nós! Nada disso, moleza. Pegue o próximo bondinho. A menos que tenha medo de altura. Só mais duas horas, Benji. É melhor esperarmos aqui. E deixar o Ronaldo me chamar de covarde outra vez? É melhor do que um entrevisto. Suba e fique fazendo vida. Detesto estragar seu dia, Benji. Mas você está ficando alaranjado outra vez. Oh, não! E isso poderá estragar muito mais que o seu dia. Eu não creio que esse cabo seja forte o bastante para aguentar o peso da coisa. Nem eu só espero que a coisa tenha feito dieta. Que situação revoltante. Ai, meu Deus! Ei, você está mudando outra vez? Beija! Estou contente de ver você. Ah, está me sentindo bem de novo. Mas eu não estou. Chegaram, finalmente. Você quer uma mordida? Aqui tem salame, tem carne moída, maionese e molho. Não, obrigada. Que isso, Célia? Você está ficando verde. Sorte não ser alaranjado. É, eu acho que a gente já pode voltar. Que horas são no seu relógio? Falta apenas meia hora. Vamos ficar aqui mais um pouco. Não se preocupe com a gente. Está com medo de descer pelo bondinho, hein? Ronaldo, gente fina. Não seja relaxado. Tem uma cesta de lixo ali perto do restaurante? Ah, muito bem. Vejam como arremessa para a cesta o grande profissional. Ah, meu pé escorregou na neve. Não foi só isso que escorregou na neve, super profissional. Dê uma olhada para aquilo. Minha nossa, uma avalanche. Corram! Já vamos nós de novo. Pelo menos esta vez a coisa está vindo quando necessário. Isto é que é uma grande bolinha de neve. Está me alcançando, socorro! Foi por pouco. Agora tudo o que tenho a fazer é descer. Não, de novo. Madeira! Isto agora já está começando a me cansar. Benja, você está bem? Ah, você de novo. Eu tenho que lhe dizer uma coisa, mocinha. Isso de mudar de pedra para uma grecela tem de parar. O pior já passou, coisa. Restam apenas segundos para dar cinco horas. Aí saberemos se a experiência do papai funcionou. E você poderá ser Ben Green, o piloto de provas, em lugar do meu amigo Benja. Ah, eu sei como se sente, garota. Mas não vou esquecer você. Cinco, quatro, três, dois, um. Coisa! Senhor Green! Veja! Veja! É você! A experiência do seu pai não funcionou. Anime-se. Papai descobrirá alguma coisa que acabará funcionando. Você vai ver. É, talvez. Além do mais, que bom que você ainda seja o Benjamim. Ora, eu suponho que as coisas podiam ser piores. Célia! Benja! Onde vocês estão? Eu preciso ir para casa para a minha aula de ballet. As coisas acabaram de piorar. Eu concordo com você.